Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão acabando o final de semana? Mais um final de semana sem Atlético. Acho que a gente ainda vai ter mais um ou pelo menos dois, né? Não sei se a final da Copa do Brasil vai ser final de semana, mas tem mais uma data FIFA em novembro, que eu estarei em Curitiba para o casamento do meu amigo Vinícius Furlan. Mas, enfim, final de semana sem Atlético, mas com atividades no CT do Caju, depois da derrota humilhante contra o Corinthians, o Atlético fez talvez seu pior jogo nessa sequência, tão ruim no segundo turno do Campeonato Brasileiro, mas segundo tempo contra o Corinthians, realmente as coisas se superaram de todas as formas. Então o Atlético treinou durante o final de semana para enfrentar o Fluminense na terça-feira, um dos jogos atrasados que o Atlético tinha um jogo muito importante para ver se a gente consegue pontuar alguma coisa contra um time que ultrapassou a gente, né? É importante a gente lembrar que o Fluminense, que a gente tinha como time na parte de baixo da tabela, abaixo do Atlético, já ultrapassou o Atlético. Então é correr para re-ultrapassar o Fluminense, se for possível. E para isso a gente tem algumas informações importantes. Cobrança de pessoas importantes do clube. A gente tem também a questão de um jogador que até ontem era considerado titular absoluto. Não sei se vai estar nessa posição tão confortável no elenco depois de resultados ingratos e atuações não tão boas desse personagem. E para terminar, um jogador que vem acabando com os treinos nesse período de atividade de preparação para enfrentar o Fluminense, trazendo um pouquinho dos bastidores do CT do Caju para vocês. Vou pedir para deixar o like e se inscrever no canal. Mas o que eu mais peço mesmo é para você ir lá no site da KTO, se inscrever com o código 3 pontos e ganhar 20% de freebet, gente. Depende de quanto você depositar, mas 20% de freebet é muito relevante para você fazer aquele binguinho com vários jogos. Hoje, por exemplo, tem jogo do Valência, se eu não me engano. Na Liga Espanhola pode ser uma boa. Valência tentando, depois de algum tempo, fazer uma campanha relevante. A gente sempre está dando dica. E, obviamente, você vai poder postar em Atlético Fluminense todos os melhores mercados para esse jogo tão importante no Campeonato Brasileiro. Vamos começar a falar sobre a questão das cobranças? Conversando com algumas pessoas do clube, eu ouvi o seguinte, vou até ler para vocês, para vocês não acharem que eu estou ficando maluco. Calma aí que eu estava vendo no celular Palmeiras e Juventude, né? Mas, enfim, o pessoal me relatando como as coisas estão diferentes no sentido de cobrança dentro do CT, né? Tanto o Paulo Autori quanto o Lúcio estão numa posição de estar no pé do elenco. A postura do Lúcio e do Autori tem sido muito boa. Eles estão cobrando muitos caras, sem nenhuma exceção. Ninguém se salva. Nunca tinha visto isso dessa maneira por aqui. Agora, se os caras vão dar uma resposta positiva ou não, é outra história. Mas, assim, eu acho que a posição que o Lúcio e o Autori estão não é só para definir esquema tático ou definir escalação. A cobrança tem que acontecer. A cobrança tem que ser acima do tom. A partir do momento que o Atlético faz uma campanha tão ruim que surpreende, a cobrança precisa ser proporcionalmente à ruidade da campanha do Atlético. Então, assim, o Lúcio e o Autori são caras benquistos dentro do clube, são profissionais admirados pela maioria que trabalha no Atlético. Mas, para mim, no final das contas, a admiração sem seriedade no trabalho não leva nada a lugar nenhum. O Atlético ainda pode sair dessa situação. Mas isso parte também dos jogadores, mas também dessa postura de desconforto. Os personagens principais do departamento de futebol do Atlético, eles não podem estar confortáveis. Os personagens principais do departamento de futebol do Atlético, eles têm que estar putos, assim como o torcedor está. E passar esse sentimento para os jogadores. E passar essa insatisfação para os jogadores. Os jogadores também não podem ficar confortáveis. Ninguém pode ficar confortável enquanto o Atlético está nessa situação. Beleza? Então, parte do vídeo que a gente fala sobre cobrança é outra. Em relação ao jogador que vem mais se destacando nos treinos, e olha como pensar futebol é muito duido, né? Que é o Bruno Zappelli. Soube de relatos que o Bruno Zappelli vem jogando muito, muito, muito bem nos treinos e nas atividades. E é interessante, porque se você para para pensar, o Zappelli perdeu a vaga para o Nicão. O Nicão vai no jogo, faz um gol e dá uma assistência. Aí você tem o Zappelli acabando com o treino. Olha como a concorrência, ela faz os jogadores se movimentarem. Olha como a concorrência faz os jogadores entregarem a mais. Então, assim, por mim o Zappelli continuaria sendo titular. Por mim o Zappelli continuaria sendo uma peça importante ali do time do Atlético. Eu acho que a capacidade criativa do Zappelli ninguém tem. Mas a partir do momento que você tem essa concorrência gerando Nicão e Zappelli fazendo de tudo para serem titulares, brigando por uma vaga, excelente. Excelente. Além de ser uma boa alternativa para o segundo tempo. Ah, Thiago, mas o Atlético desandou no segundo tempo e não foi por causa do Zappelli. O Zappelli ainda tenta algumas associações, ainda tenta algumas conexões. Eu acho que o Atlético tem que voltar a pensar de forma coletiva no jogo. Eu acho que desde a saída do Varini a gente tem jogos muito aleatórios. Quando o time se encontra sai coisa boa. E acho que o Zappelli é um dos principais personagens para fazer o time se encontrar. Se pega os gols que a gente faz contra o Corinthians, são gols de bonitas associações, cara. São gols de bonitas trocas. A gente tem que repetir isso em maior escala e, assim, aproximar os jogadores. E eu acho que, volto a dizer, Zappelli é um dos principais personagens. Por isso se destacou tanto na jornada do Martinho Varini na frente do Atlético. Então, é mais uma informação desse momento. E para terminar a informação que mais me perguntaram, o jogador titular absoluto que pode estar perdendo a vaga chegou a treinar no time reserva durante essa semana que foi o lateral Lucas Esquivel. A gente sabe que o Esquivel, ele, ao todo, assim, é um dos principais jogadores da temporada do Atlético. Acho que, no final das contas, a gente não viu o Esquivel ter uma queda de desempenho como outros jogadores tiveram. Mas, o que eu soube é que o Lúcio quer criar um pouquinho mais de fogo no Esquivel. O Lúcio quer acender alguma coisa no Esquivel para ele conseguir render ainda mais. Não que esteja descompromissado, mas é o papel do treinador de fazer o cara sentir mais o jogo. Criativamente, competitivamente, eu acho que o Esquivel ajuda e ajuda muito. Eu, nesse momento, não abriria mão do Esquivel. Se você for me perguntar, pô, Thiago, Esquivel ou Fernando? Talvez eu dissesse Esquivel e Fernando. Mas eu não abriria mão do Esquivel. Até porque, pô, no último jogo a gente viu a bela assistência que ele dá para o Likão. É um dos caras que mais criou chances ao longo da temporada. É um cara que tira coelhos da cartola. Mas essa é a intenção do Lúcio de fazer o jogador competir mais, ver mais o jogo, sentir mais o jogo, sentir mais o momento. Eu acho que é sinal que o Lúcio está percebendo que o Esquivel pode entregar a mais. Que o Lúcio está querendo tirar a mais do Esquivel. Não é algo do além. Então, assim, ah, Thiago, o Esquivel vai ser barrado? Não sei. Sei que ele treinou no time reserva em algum momento. Sei que ele esteve junto aos jogadores de reserva em algum momento. O jogo contra o Maracanã, cara, é contra o Maracanã, contra o Fluminense no Maracanã, acho que vai ser um contexto muito parecido com o que a gente viu do jogo contra o Corinthians. Um mandante muito confiante, um mandante que sabe que tem total condição de sair dessa situação, e um mandante sabendo que o Atlético está numa zona muito desconfortável e tendo atuações muito ruins. O Fluminense vem pra cima tentar devorar o Atlético. O Atlético vai ter que ter muita maturidade e muita cabeça pra fugir do urso. que é a metáfora que eu venho fazendo dos times que vêm com esse ímpeto pra encarar a gente. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Eu manteria o Nicão? Eu manteria o Nicão. Mas eu traria os apelos pro time também. Eu manteria o Esquivel? Eu manteria o Esquivel. Mas traria o Fernando pro time também. Acho que o Atlético tá na hora de tirar coelhos da cartola. Volto a dizer, de tentar fazer algo diferente. Imagina, se a gente tem o Nicão pela direita, o Esquivel pela esquerda, os apelos centralizados. Não é o time mais competitivo do mundo, não. Mas acho que é um time que consegue ter mais a bola, consegue interagir mais. A gente ainda vai falar bastante sobre isso hoje, beleza? Tamo junto. É nóis. Forte abraço.